A gente continua trazendo informações, deixa eu voltar a conversar com o Rafael, porque lá na zona rural de patrocínio teve uma vaca que ficou atolada, próxima a um brejo, próxima a uma fazenda. Como é que foi isso? Os detalhes, por favor. Olha, Rafa, os bombeiros tiveram muito trabalho para socorrer essa vaca. Literalmente, a vaca foi para o brejo, viu? E aí, eles tiveram que andar dois quilômetros a pé, com equipamentos de resgate pesados nas mãos. E quando chegaram ao local, no brejo, onde ela estava atolada, eles demoraram cerca de quatro horas para retirar o animalzinho que estava ali entalado, coitado. E aí, depois de tudo, ela foi tirada, essa vaca, colocada em uma área onde não há brejo, sabe por quê? Porque ela está prenha, vai parir na semana que vem, ou seja, os bombeiros resgataram não só a vaquinha, como também salvaram a vida do filhotinho que está na barriga dela. Esse fato aconteceu em patrocínio, na comunidade Santa Luzia dos Barros. Felizmente, depois de muito trabalho, essa vaca saiu sã e salva. E grata, né, Rafa? Esses bombeiros maravilhosos que conseguiram salvar a vida da vaquinha. Eu volto com você. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Ó a vaquinha, como é que ela está, viu? Olha lá. Parabéns aos bombeiros. Obrigado. Obrigado, Rafa, pelas informações aqui no nosso programa. Obrigado, Rafa.